Oi pessoal, vídeozinha do ASMR de catando feijão. Vou explicar uma técnica que eu vi no canal do Carvalho Deposição, uma técnica não, um jeitinho de guardar o seu feijão para ele não estragar, não dar caruncho, né? Eu colocava até folha de louro assim, teve uma vez que o Jorge comprou muito feijão, acabou de estar estragando. Teve outra época também, foi antes da, quando começou a pandemia, né? Ele ficou com medo dos que eu posso fechar, que ia faltar comida, aí ele comprou muito arroz, muito feijão e acabou estragando. Aí depois que eu vi, você coloca dentro do freezer, tá? Dentro do seu congelador, seu saquinho de feijão. Ele não vai congelar, ele só vai ficar geladinho, entendeu? Os grãos não vão congelar e não vai dar nenhum tipo de bichinho, né? Então, vamos aí, ó. Eu gosto de catar assim, eu vou e coloco em cima da mesa. Não sei se vai dar pra ver, não vai dar pra ver, não. E vou catando o feijão, colocando aqui no tigelo. Eu só gosto de catar já um quilo de feijão, já dá pra catar a semana toda. Como eu usei uma julgada, né? Eu esqueci, sabe gente, catar o feijão, foi isso. Aí eu falei assim, ontem eu falei assim, ah não, vou deixar pra catar amanhã, porque ainda tem um pouco de feijão e o Jorge janta e depois passa a marmita dele e pronto. E eu não tenho feijão também, eu só comia e fiz um macarrão aldinho, ela simples, com ovos, cozidos, com ovo, né? Com ovo cozido. Quando eu cozinhava o macarrão, o que eu fazia? Aí eu pegava, aí eu já coloco o ovo lá, entendeu? Quando terminar o macarrão tá cozido, o ovo também tá cozidinho. Uma ótima técnica. Eu gosto de uma carnada com ovos. Se você esquecer, já fala, ah, cadê o ovo? Você esqueceu de colocar aqui, eu não posso esquecer. E se você quiser cozinhar o ovo sozinho, o que é que você faz? Tem uma dica muito legal. Ela é técnica não, né? Porque a gente tem dica de rapel de boçã, de colocar o pacote de feijão no cozido. E essa é uma dica também que eu vi há muitos anos atrás, você coloca vinagre e sal na panela e põe água e põe o ovo lá dentro pra cozinhar, ou os ovos, né? Se for mais de um. E a sua panela não vai ficar preta, porque geralmente a panela que você tá cozinhando feijão fica preta, né? Olha aí. Aí eu vou cortando aqui, ó. Vou fazer um videozinho em CMR, porque o pessoal gosta de vídeo com barulhinho. Então, eu vou fazer esse tipo de vídeo. Esses carossinhos de feijão são bem nudinhos, porque antigamente não vendia feijão brasileiro aqui. A gente quase não achava, era muito raro. Quando vinha, era bem mais caro, era só a marca Camil. Agora tá tendo vários tipos de feijão. Feijões, entendeu? Brasileiros. Acho que feijão carreteiro, feijão... Camil. Camil, que sempre teve, né? Que se quase não tinha. Grão-do-campo e outros aí. Pra vocês saberem, estamos tendo mais opções. Mas eu gosto muito do grão-do-campo. É... Apesar que os carossinhos são bem, bem mais nudinhos. Não sei. Não sei. Não lembro mais como é que ele parou de feijão lá no Brasil. Se era desse tamanico assim só. Se é um pouco maior. Enfim. E eu noto que os feijões estão ultimamente muito clarinhos. Então, você cozinha e fica quase parecendo aquele feijão branco-branco, né? Que é feijão que a gente coloca em dobradinha. Feijão branco a gente coloca em dobradinha. É... Aí eu gosto bastante de feijão, gente. Gosto muito de feijão do feijão. Não sei se vocês, como é que vocês são, se vocês gostam ou não. Eu já tinha começado a catar o feijão. Mas aí... Só que eu já estava tomando banho. Aí eu tive a ideia desse vídeo. Aí depois eu vou passar aqui e tudo vai atrapalhar meu vídeo. Porque ele sempre quer adaptar, falar alguma coisa. E às vezes eu até atrapalho o vídeo falando alguma coisa. Até é um pouco inconveniente, né? Que não dá. Eu gosto de catar feijão. O pessoal fala, você não precisa de catar feijão? Não sei o quê. Que o feijão já vem higienizado. Que o feijão já vem encatado. Ah, mas eu não confio não. Pois esses bandinhos de feijão assim, vai tudo para a válvula da panela de expressão. Eu costumo entupir a válvula. Então, eu prefiro tirar esses caroços que estão xoxos. Às vezes parece algum podre. Até o carro de milho eu já achei nesses feijões. E às vezes também tem pedra, né? Pedra até que eu nunca mais achei não. Mas eu não confio. Pegar o feijão assim e já lavar. Tira essa cara na panela. E eu gosto de colocar de molho, gente. Eu coloco de colocar de molho. Você viu uma dica também? Você colocar o feijão de molho de um dia para o outro. Colocar uma banda de limão. Aí eu acabei colocando o limão inteiro. Quando o feijão é mais escuro, se você quer um feijão mais clarinho, esse não, isso aqui fica bem clarinho, né? Mas se um feijão americano, é que são marrons. Até quando você liga para um restaurante e você pedir comida, que a comida assim brasileira tem arroz e feijão, lógico, né? Dependendo da comida. Feijão e os outros acompanhamentos. Carmo, legumes. Aí eu pergunto se é feijão marrom preto. Acho engraçado esse meu feijão marrom preto. Porque antigamente a gente não achava para comprar feijão brasileiro. Eu já vi vários casos de pessoas que traziam feijão na mala, né? Quando iam passear no Brasil, vinha de mudança daqui para cá. Traziam feijão na mala. E traziam também pó de café. Hoje em dia não precisa porque... Ah, inclusive está tendo várias opções. Estão tendo várias opções de tipo de café. Antigamente era bem limitado também. Parece que só tinha caboclo e pilão. O pilão é sempre caro, né? No Brasil sempre foi caro. Aqui também era mais caro. Mas agora está tendo café dos corações. Café. Milita. Café acho que brasileiro. Vários outros que eu já nem lembro o nome. Inclusive eu já comprei o café dos corações. Novamente. Rápido, gente. Já cata aqui, ó. Não pegue do meu chão. Mas faz parte. Super parte Me diz aí se vocês estão assistindo meus vídeos Estou conseguindo colocar bastante vídeos Eu sou tipo assim, não vou prometer Vou colocar vídeo todo dia Vou colocar vídeo tal dia da semana Porque eu não gosto de fazer promessa Que talvez eu não cumpra Me admira muito quem tem a mania de arredar Que a bacia está praticamente tampando meu rosto Me admira muito aquelas pessoas, sabe? Que qualquer outro bacia para cá Aquelas pessoas que tem aquela mania de São bem organizadas Falar, ah, vídeos toda, quarto e sexto, por exemplo Eu acho engraçado Mas eu não consigo fazer esse tipo de coisa não Como que já fiz o vídeo Já quer logo postar, entendeu? Não gosto nem de ficar guardando não Porque depois eu até esqueço de postar Não sei se você tem um, depois você não tem que olhar Tem um vídeo que está repetido Aqui apaga Saiu dois Não sei o que aconteceu Falou com uma mania O bug é do YouTube, sabe? Eu postava o vídeo Aí ficava lá Estava lá postada E deu erro Aí eu ia lá, apagava aquele vídeo, sabe? E postava o outro E depois eu apagava os dois Uma manuquice Agora eu estou fazendo assim, ó Eu vou lá, o vídeo deu erro Às vezes acontece, né? Sei lá, uma manuquice que é o YouTube aí Aí eu pego Vou lá e posto Imediatamente já apago aquele vídeo lá Que deu erro, sabe? Para ficar acumulando Enfim Quase acabou Gosta do perolinho de feijão? Ó Vídeozinho CMR É o Cata e fala Cata e fala Cata feijão e fala Cata feijão e comenta Então, gente Se vocês conhecem essa dica De colocar o saquinho de feijão Dentro do freezer Eu descobri isso Parece que foi esse ano Pouco descobri ano passado Não lembra? Descobri isso aí há pouco tempo, gente Igual aquela piada que tem lá Às vezes no Instagram No Facebook Quantos anos você tinha Quando você descobriu isso Esse quilo Aí a pessoa vai lá E coloca a idade Aí tem gente Que fala assim Tá doido Se eu fizer isso aí Vai acontecer isso E aquilo Outro Eu tenho uma dica lá Para você abrir essas latas Que já vem com abrir o doce Infixo na lata Aí enfia a colher lá Não sei das contas A pessoa fala Se eu fizer isso aí Quebra a colher Essas colheres de hoje Já que são fracas Aí as pessoas colocam lá Pessoal, é muito engraçado, não é? Mas depois de catar O que a gente faz? É só você colocar água E cortar um dia para o outro Eu geralmente Como eu só faço janta Não faço almoço Esse feijão aqui Vai ficar o dia todo de molho E esse feijão aqui Gente, ele cozinha rapidamente Ele cozinha Depois que dá pressão Cinco minutos E já está ok Não posso nem deixar mais Que cinco minutos Porque ele fica de molho Então eu coloco Uma tigela maior de molho Né? Porque ele incha, né? Fica inchadinho E por que é bom Você colocar o feijão de molho? Gente, você vai colocar O feijão de molho Depois você tira aquela água Joga fora Como se despreza aquela água Não usa aquela água E escorre o feijão E lava ele de novo Geralmente eu vou e lavo de novo Aí coloco na Na panela de pressão Tem uma amiga até me explicando Como é que eu faço feijão Aí eu coloco Umas folhas de louro Porque eu sou exagerada No louro, entendeu? De três a quatro folhas de louro Porque eu tenho um pote grande Aqui de louro Tá? Coloco bastante água Até no nível lá da panela Também você não pode encher A panela de pressão muito Tem gente que tem medo De panela de pressão Gente, não tem perigo nenhum, tá? É só você Colocar água ali naquela Tem a linhazinha, né? Tem panela que não tem linhazinha Só você colocar água até a metade da panela Aí eu só tampo a panela E quando der cinco minutos Quando começar a panela lá Dá pressão Eu conto cinco minutos de relógio E depois desligo o fogo E deixo acabar totalmente a pressão Aí eu olho se o feijão cozinhou Você cozinhou Se não cozinhou Coloca mais cinco minutos Entendeu? Tenta essa técnica aí Porque até ajuda também Agora o feijão americano Não funciona não Feijão americano Isso era velho Feijão duro, sabe? Eu colocava de um molho Que eu geralmente queira, né? Pra evitar os gases É bom pra saúde Você colocar o seu feijão De um molho Aí eu colocava de um molho O que acontecia? É Eu colocava o feijão De um molho Quando eu eu ver Tinha que colocar Trinta e trinta e cinco minutos Na pressão Olha lá Já acabou, tá vendo? Não vai dar pra ver Ó Tá vendo? Aqui eu vou colocar água Bastante água aqui dentro Pra mim Porque fica trocando de água Mas isso aqui pra mim Isso aqui não é bacalhão Então geralmente Eu ponho bastante água Quando eu vejo que tá Sugou um pouco d'água Eu coloco mais, entendeu? Eu deixo bastante água Deixo de molho E só no outro dia Por exemplo Que eu só faço janta Eu não faço almoço Eu vou fazer isso Cozinha essa aqui Na janta Naquele tipo que eu falei, né? Quando eu peguei a pressão Cinco minutos E depois eu deixo a pressão toda acabar Abro a panela Se tiver com muito caldo Eu ponho pra dar uma fervurinha Pra dar uma engrossadinha E quando eu vou refogar Ainda por cima Colocar um Refogo com alho Um cubo de caldo Do quinoa Que eu geralmente Não uso sal Só na batata frita Mas aí o tempero é a gosto, tá? E eu gosto de usar O próprio caldo do feijão Que eu cozinhei, sabe? Mas se o feijão Tiver mais seco Aí eu pego e coloco Mais um pouquinho de água Coloco mais lá Uma folhinha de louro Eu gosto bastante Louro Bastante alho É assim que é o meu feijãozinho Você pode picar também Um pouquinho de cebola Também de cabeça Assim, bem miudinha, sabe? E refogar ali com Adorar com alho Dá um toque Aqui Geralmente os Restaurantes Portugueses Costumam ter assim O feijão Com cebola É super comum, sabe? Fazer o feijão preto Com cebola Geralmente em restaurante Português Eles tem só o feijão preto Quando você pede feijão Vem o feijão preto Ou se não o outro lá Que é Um feijão assim Avermelhado Eu não gosto muito Daquele feijão não Porque ele não pega Muito tempero Prefiro o feijão brasileiro Nossa Agora também Uma coisa que eu não tinha Antigamente Era arroz brasileiro Depois começou a aparecer O prato fino Depois eu tinha o jão E agora está tendo Outras marcas de feijão De arroz também Fala Tipo no de feijão, né? Então como a nossa Alimentação básica De brasileiro É o nosso sagrado Arroz com feijão Que a gente come todos os dias Né? Só de vez em quando Que a gente come outras coisas Ou por gente vai comer Uma macarronada E ok Mas mesmo assim Tem gente que Que come macarronada Com arroz com feijão Um arroz com feijão Não sai do cardápio brasileiro Né? Geralmente é assim Eu acho a melhor comida Arroz com feijão É bom demais Arroz com feijão Um bife assim Com cebolado Uma salada de tomate Batata frita Hum Aquele PF Típico brasileiro Não é bom? É bom demais, né? Eu gosto Então é isso Vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Gente Curte Compartilhe com seus amigos E se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Que beijo Tchau, tchau 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 Tchau